Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Aliás, eles são os precursores, foi lá que iniciou esse trabalho E ele vai estar conosco hoje falando sobre coisas muito importantes Meus amigos, muito boa noite a todos Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações Para mim é uma alegria muito grande retornar a essa casa, já estava com saudade E o Roberto, e que possamos nesta noite fazer reflexões acerca desse tema tão relevante Que é as curas de Jesus Estaremos aqui falando e colocando histórias verdadeiras De pessoas que passaram pelo caminho do Mestre querido Pessoas que colocaram a sua dor A sua necessidade de renovação E de melhoria do seu estado físico, psíquico, emocional e espiritual E receberam a ajuda do Mestre Receberam a cura do Mestre querido Mas Não vamos falar aqui Acerca Das curas no sentido apenas Físico, biológico, material Como disse Emmanuel Na sua bela mensagem inicial Que é muito útil Trazer a cura No corpo Sanar as dores físicas Restabelecer a condição da pessoa Voltar ao trabalho Ao convívio familiar Mas é imprescindível Falarmos aqui Da questão da renovação Da cura espiritual Como diz O espírito Joseph Kleber No livro O homem sadio Saúde É a real conexão Criatura Criador E que doença É exatamente o contrário Quando estamos Desconectados Utilizando uma palavra Moderna Não é? Desconectados De Deus Desconectados Das leis divinas Então O tema da noite de hoje Diz respeito A cada um de nós Vamos nos ver Nas histórias Daqueles paralíticos Daqueles cegos Daqueles doentes Da pele Com ranceníase Com câncer Vamos nos ver Na figura Da mulher Hemorroíça Daqueles que era chamado De endemoniados E que hoje Nós sabemos Que são pessoas portadores De doenças mentais E tantos outros Com doenças mentais Associadas As doenças espirituais Que hoje chamamos De obsessões Subjulgações Enfim Vamos Nos ver Na figura De Bartimeu O cego de Jericó Porque cada um de nós Traz também No âmago Da sua alma As doenças As matrizes Que vão se refletir No corpo Então a visão espírita Tem a ótica Da imortalidade Quando se fala Em saúde E doença Porque nós Nos reconhecemos Como espíritos Imortais Viajantes Do tempo Construtores Do nosso destino Mas sobretudo Mantenedores Dos nossos estados Íntimos Saúde Ou Doença Então cada um de nós Ainda Se identifica muito Com o corpo físico Mas nós não somos O corpo físico O corpo físico É um instrumento Maravilhoso De manifestação No mundo material Necessário Para o nosso Progresso Evolutivo Mas o corpo Ele funciona Também como Uma esponja Ele funciona Como um filtro Um vaso Sagrado Milagroso Que vai purificar As nossas almas Os nossos espíritos Então quando estamos Adoecidos No corpo físico Estamos também De certa forma Adquirindo Saúde Do espírito Mas é óbvio Como disse Emmanuel Vai depender De como estamos Vendo essa doença Em mim Essa enfermidade Em mim Porque ela também Nos traz Lições Extraordinárias Por que que eu estou Doente Aonde isso Se manifestou No corpo físico Que representa Uma deficiência Do espírito Porque todas As nossas doenças São Espirituais Então o corpo físico É esse vaso Filtrante Das impurezas Da alma Mas se nós Temos um comportamento De revolta De não aceitação De paralisia Diante da dor Do sofrimento Achando-se Realmente culpado E que precisa Sofrer Ou seja No processo De autoculpa E autopunição Não estaremos Compreendendo Entendendo Essa lição Valiosa Que a vida Nos ensina Cada um de nós Está na sala De aula Adequada Para seu Crescimento Espiritual Ninguém Errou O caminho Nem de sala Nem de provas Nem de lições Até os professores Rigorosos Dessa sala Aplicando provas Difíceis Fazem parte Desse processo De autoiluminação De auto Desenvolvimento Desenvolvimento Social E não meramente A ausência De doença Veja que Essa definição Ela é extremamente Moderna Até para os dias de hoje Mas foi colocada Em 1949 Então para os dias de hoje Ela está Sim Bem ampla Porque não é só a questão Da saúde do corpo Mas saúde emocional Saúde psíquica Saúde social Mas também A gente acrescentaria A saúde espiritual Que Emmanuel vai colocar Que é exatamente A harmonia Da alma Ou seja Significa Essa sintonia Com o momento de vida Ao qual estamos passando O seu estágio Estágio De amadurecimento Suas necessidades Psicológicas Sociais E biológicas Então a visão espírita Ela abrange Todos esses setores Da nossa vida Mas Sabemos que é Muito difícil Atingir A harmonia O equilíbrio Em todas essas áreas Está bem fisicamente Está bem emocionalmente Psicologicamente Socialmente E espiritualmente Dificilmente Encontraremos Alguém Que esteja Extremamente Harmonizado Completamente Harmonizado Nesses setores Por isso A necessidade De buscar Recursos Da espiritualidade No sentido De colocar Esses valores Na nossa vida Porque as vezes Nós estamos Na casa espírita Dez Vinte anos Vinte e cinco anos E estamos adquirindo Um conhecimento Extraordinário Maravilhoso De nós mesmos Da vida Do futuro Além túmulo Só que as vezes Nós deixamos Para aplicar Esses valores Esses conhecimentos Depois do desencarnar Enquanto que Ter a prática Da imortalidade Seus valores É aqui e agora Nós não somos imortais Depois que morremos Nós somos imortais Aqui E agora E esses valores Da imortalidade Vai trazer Harmonia Para nossa Na nossa condição Psicológica Emocional Espiritual E por consequência Física E que valores São esses? Valores da esperança Os valores Os valores da fé Da confiança Em Deus De saber Que cada um De nós Carrega Na sua consciência Leis poderosas Que transforma Que revigora É o nosso GPS Para não errar O nosso caminho Em direção Ao reino de Deus Em direção Ao Pai Que está em todos os lugares Está aí dentro de nós Também Mas às vezes A gente erra Esse caminho Que nos leva A Deus A paz interior Ao equilíbrio A harmonia Então a harmonia Diz Emmanuel Não depende Da ausência De doenças Podendo se manifestar Mesmo na presença desta Ou seja Podemos estar passando Neste momento Uma situação difícil Onde nós descobrimos Uma doença Que é de difícil tratamento Uma doença Com um irmão Com um filho E o primeiro momento É de Desespero De não entender Aquela situação Mas isso É um tempo Pequeno Quando estamos Harmonizados Com a lei Com as energias Do Pai Maior Quando nós entendemos Que adoecer Faz parte do processo Da vida Faz parte da sala de aula Ao qual estamos inseridos E ela está dizendo Uma lição Para nós Aonde está A nossa cegueira espiritual Aonde está A nossa paralisia Espiritual Aonde está As nossas doenças Que consideramos Incuráveis Aonde está As nossas doenças Do espírito Não é punição Não é castigo Porque nós Já aprendemos Que Deus É amor Então suas leis Se manifestam Nesse amor Estamos inseridos Nesta lei E essa lei Nos convida A proposta É de Corrigenda É de Recolocar Na trilha No caminho Que nos leva Ao equilíbrio E harmonia É essa prática Que vamos conquistando Diariamente Mesmo com a dor Com o sofrimento Que tem sua razão De existir Na nossa vida Olha dois exemplos São distintos Obviamente São extremos Chico Xavier Vivia com o corpo Coberto de enfermidades E o coração Pacificado em Deus Harmonizado Com sua proposta Com a sua missão Já o companheiro Hitler Nosso irmão Hitler Trazia o corpo Aparentemente Saudável E a alma Totalmente Desharmonizada Desconectada Do seu papel No universo E com o seu momento Evolutivo Uma alma Inteligente Uma alma Vibrante Que levou Muita gente A aceitar Suas ideias A seguir Os seus caminhos Mas uma alma Desharmonizada Não é? Desconectada De objetivos Maiores E a gente se pergunta Qual é A minha conexão Hoje? Qual é o sentido Que nós estamos dando Para a nossa vida Hoje? Vai nos levar A essa harmonia Da alma A essa saúde espiritual A qual todos nós Estamos buscando Então a nossa caminhada Depende muito disso E aí vamos trazer então Para a nossa conversa Algumas histórias Que Jesus nos traz Essa aqui É do cego Bartimeu Porque diante Colocando na condição superior Nenhuma delas Mas no entanto Ele dizia A tua fé Te curou Mas na maioria das vezes Ele dizia A tua fé Te salvou Mas salvou Mas salvou De que? As pessoas Estavam Em perigo As pessoas Estavam para cair Em um lugar Tenebroso Jesus Sonda A nossa alma É uma expressão Até dos nossos Irmãos evangélicos Não é? Mas é uma expressão Também nossa Jesus conhece O nosso psiquismo Conhece A cada um de nós Individualmente Sabe Qual é a nossa proposta E planejamento Da nossa vida Então diante Daquelas pessoas Que ali se encontrava Ele sabia Que cada um O que estava buscando Se era cura Apenas física Ou seja Momentânea Porque de todos Que foram curados Nós sabemos Que todos morreram Ou adoeceram Mais a frente Ninguém ficou Não é assim? Mas todos estão Vivos Porque são Imortais Como os nós Então as doenças Como a dor E o sofrimento São transitórios Na nossa vida Mas Jesus Nos traz uma proposta De salvação A tua fé Te salvou Mas salvou De que? É isso que nós vamos Conversar Começando Para o cego Bartimeu Porque Jesus Estava Em Jericó Já estava De saída Da cidade Uma multidão O acompanhava E logo Próximo a eles Havia um cego Que me digava A beira do caminho E esse cego Sabia da presença Do mestre Jesus Ele chamava-se Bartimeu Filho de Timeu Nem nome ele tinha E ele já estava Há bastante tempo Fazendo Esse trabalho De medicância Mas ele queria Sair dessa situação Principalmente Da medicância Da alma Ele se sentia Um mendigo espiritual Ele queria modificar Ele queria transformar A sua vida E ele começa Então a gritar Desesperadamente Jesus Filho de Davi Tem piedade De mim E as pessoas Começaram a falar Com ele Para diminuir O tom Para parar de gritar Estava incomodando A todo mundo Ao mestre Que ali passava E ele gritou Mais alto Jesus Filho de Davi Tem piedade De mim Nisso O mestre querido Para E manda chamá-lo Bartimeu Como diz O início Da história Ele estava ali A beira do caminho E quem está A beira do caminho A margem do caminho São pessoas Que ainda não estão Com as rédeas Do seu próprio destino São aqueles Que ficam Olhando A paisagem Ou a vida Das pessoas Admirando uns Criticando outros Mas nunca detentou De um olhar Profundo Para dentro De si Ele estava ali A beira do caminho Mas sentia Que era o momento Especial Que chegava Até ele Era o encontro Com o mestre Jesus E quando Alguém chega Para ele E diz Bartimeu Levanta-te O mestre Te chama E ele Imediatamente Levanta-se Tira Tira A sua capa E joga Ao lado E vai Enfrentando A multidão Não percebendo As suas limitações Não Achando Que As limitações Físicas Seriam um impedimento Para chegar E vencer Aquela multidão Centenas de pessoas Ali se encontravam E ele foi E por que Que ele tira A capa Porque O império romano Era muito organizado Todas as suas cidades Tinha suas leis E até os mendigos Tinha que estar Organizado Tinha que ter autorização E a autorização Que eles davam E não era para todos Era exatamente Essa capa Onde estava escrito Que esse homem Não podia trabalhar Nesse auto Sustentar E por isso Ele estava autorizado A pedir A mendigar Mas ele não pensa Duas vezes Em tirar a capa Como se desnudando Daquele seu eu Que ele não queria mais Que ele estava transformando Mas também Saindo da sua zona De conforto Saindo Do seu ganha-pão Daquilo que dava Proteção para ele Porque sendo autorizado Pelo império romano Ele podia pedir Tranquilamente A vida toda E com isso Ter a sua sobrevivência Não precisar Se preocupar Com nada Sua zona de conforto E nós nos perguntamos Será que a atitude Do Bartimeu Tem sido também A nossa atitude De sair Da nossa zona De conforto Que as vezes Nos encontramos De não querer Mudar Porque dá muito trabalho Mas também De não querer As implicações Que toda mudança Gera Quando nós decidimos Num domingo à noite Estar aqui Na casa espírita Alguns de nós Talvez Tenha ouvido De um parente De um amigo Né Que convida Para uma outra Uma outra Atividade E você fala Não, eu vou Na casa espírita Vou assistir Uma palestra Eu vou Participar De um estudo Mas você vai Deixar de ir Nessa festa Nessa Nesse encontro Ou de participar Aqui Sim, eu Estou fazendo isso Já há muito tempo E as pessoas As vezes não compreendem Que nós já saímos Da zona de conforto Já saímos Diante da televisão Que nos Prisiona Não é Já saímos Do celular Do whatsapp E nos permitimos Ficar aqui Pelo menos Uma hora Ouvindo falar De Jesus Ouvindo falar Da doutrina espírita Ouvindo falar De nós mesmos Então Bartimeu Sai da zona De conforto E chega Até o mestre E aí Diante do mestre Ele ouve Um questionamento Extremamente interessante Para cada um de nós Que Jesus Chega para ele E fala assim O que queres Que eu faça Será que Jesus Não sabia Qual era a necessidade Daquele homem Por que que ele Pergunta isso Para Bartimeu O que queres Que eu faça Ele sabia Com certeza Né Que era um homem Cego Que queria ser Restituído A sua visão Mas Jesus Queria Que ele fosse Comparticipante Daquele processo Que ele tomasse Consciência Daquilo que estava Acontecendo Na vida dele E Jesus Já tinha Feito uma leitura Profunda De Bartimeu Porque ele sabia Porque ele sabia Que ele queria Muito mais Do que a visão Física Ele queria a visão Espiritual Mas mesmo assim Bartimeu diz Senhor Que eu veja Mas que eu veja Os caminhos Que me leve A redenção Que eu veja Os passos Que me leve A luz Que me leve A transformação Moral E aí ele ouve Do mestre A tua fé Te salvou Porque aquele homem Estava No roteiro Numa programação De autoiluminação A partir daí E ele passa a ser Um seguidor Do mestre Jesus Isso está em Marcos No capítulo 10 Tá gente Então enxergar Ampliar A nossa visão E aí Nos encontramos Com Jesus Isso está em João Capítulo 5 Em Jerusalém Jesus saia A pregar Por todos os cantos E desta feita Ele se encontrava No templo De Jerusalém E do lado Do templo Tinha um tanque Uma piscina Chamada Tanque das ovelhas E era um tanque Grande E ali se encontrava Uma série de doentes De enfermos Porque acreditavam É o tanque de Bet-Sedá Porque acreditavam As pessoas que ali Esperavam A sua cura Que um anjo do céu Desceria De vez em quando E Mexeria na água Daquele tanque Daquela piscina E aquele que se jogasse Primeiro Naquela água Toda mexida Seria curado Era A criança Daquela época E estava ali Centenas de doentes De paralíticos De cegos De pessoas Também demoniadas Entre aspas Pessoas Que estavam Há muito tempo Buscando Essa cura E acreditavam Que ela viria De fora Para dentro E a proposta De Jesus É trazer a cura De dentro Para fora Se nós Estudarmos a fundo Todas as curas Do mestre Vamos ver que a preocupação Do mestre O objetivo maior Do mestre É curar As almas Ele como médico Das almas Tinha esse Objetivo Porque curando as almas As almas Podem curar os corpos Então Chegando Até esse tanque De Betcedar Ou Betceda Ele vê um homem Que estava deitado Em uma cama Um paralítico Que estava Trinta e oito anos Deitado naquela cama Não andava Não se mexia Mas estava ali Buscando a sua cura E Jesus conhecia A sua história E chega até o homem Chamando pelo seu nome E diz assim Queres Ficar São É outro questionamento Que Jesus faz E a gente procura entender O que Jesus quer dizer Com isso O homem estava Trinta e oito anos Deitado numa cama Será que ele não queria Ficar São E como Jesus Estava sempre falando Para os espíritos imortais Viajantes do tempo Que somos nós Estávamos lá E hoje estamos aqui Ele fala novamente Para nós Queres Ficar São Será que tem alguém Que não deseja A saúde Ou prefere a doença Segundo a psicologia Temos Sim Pessoas Que de alguma forma Consegue tirar Algum proveito Algum benefício Na doença No sofrimento Encontramos Encontramos pessoas Que durante muito tempo Foram Afastados Da sua família Não tinha Um convívio Diário Seja por muito trabalho Seja por Uma relação Difícil E diante de um De uma doença Em que coloca a pessoa Prostada Na cama Ele começa Ele começa A encontrar Na família O carinho Que ele tinha perdido Diante da iminência Da morte Da perda Do ente querido A família Se aproxima E como Já tinha mais de 10 anos 15 anos Que não falava com os filhos Os filhos Começam a visitar O pai E o pai prostado Começa a gostar Daquela relação Que ele não tinha Dos filhos Visitando Da esposa Trazendo carinho Trazendo afeto Preocupando-se E ele começa a falar A minha vida hoje Está melhor do que antes Porque eu não tinha isso E por que que não tinha? Porque Ele estava colhendo O que ele plantou Um homem Ausente Preocupado apenas Com as condições financeiras Tinha um motivo maior Dar Qualidade de vida Para a família Tinha sim Objetivos Maiores Mas tinha também A questão do sentido Que estava dando Para a sua vida Puramente material Puramente de conquistas Materiais E a família Tinha que aceitar Essa condição Então a doença De alguma forma Nos transforma Mas a busca Para a saúde É que realmente Dá sentido Para a vida Nos leva A um caminho De auto-iluminação De novas escolhas Cada um de nós É o resultado Das escolhas feitas Fragilizado Com dificuldades No fígado No fígado No pulmão Diante de Um dedinho De vinho Que eu vou tomar Eu começo a passar mal Como se o Órgão Está dizendo Afasta de mim Esse cálice Não se aproxime Não se aproxime do álcool Sempre trazendo Um sentido Maior Porque o corpo Fala Das nossas necessidades Então isso representa A nossa herança O nosso DNA Espiritual Mas a maioria Das nossas aflições Nós sabemos Tem a ver Com as nossas escolhas No hoje Na vida presente Vamos lá Então Queres ficar são? O homem Chegou para Jesus E disse Sim Jesus Sim Eu quero ficar são Mas toda vez Que a água É mexida Pelo anjo Outros vão na minha frente Outros se jogam Eu não consigo ninguém Para me ajudar A cair na piscina E eu estou aqui Há tantos anos Esperando essa cura Muitos de nós Transferimos O nosso processo De cura Para fora de nós Terceirizando Essa cura Buscando Nos médicos Nos remédios Nos tratamentos Até espirituais Que todos são Extremamente válidos E devem ser buscados Mas o maior remédio Que vai associar Que vai potencializar Todos os outros É a vontade É a vontade De fazer uma nova escolha É a vontade De vencer As más tendências E nós só precisamos De insignificantes Motivos Insignificantes Força De vontade Para realizar isso Cada um de nós É capaz Dessa transformação Dessa autoiluminação Cada um de nós Já tem Essa luz interior Às vezes a gente olha Para dentro E só vê sombras Só vê mazelas Precisamos mudar O nosso olhar Nós já conquistamos Passos seguros Em busca Da nossa autoiluminação Mas falta muito ainda Mas já temos hoje A vontade O querer De mudar Mas diante Daquele homem Prostado Que não entendia Que ele estava Diante do médico Dos médicos Mas Jesus percebia Nele Que ele já estava Maduro Para receber Aquela cura Porque a cura Só chega No momento Em que nós Já temos A maturidade Para aceitar A cura Nem todos nós Temos essa maturidade Então Jesus percebendo Nele O momento O tempo adequado Diz para ele Levanta-te Tome a tua cama E ande Então Jesus Chama ele Para o movimento Chama ele Para a ação Mas essa é uma ação Individual Por isso que cada um de nós Tem que pegar Sua própria cama Ou sua própria cruz Diante Das mazelas Das dificuldades Diante Às vezes até Das derrotas Da vida Devemos Levantar Assumir As nossas Responsabilidades E caminhar Não nos paralisarmos Na culpa Ou no remorso Ou transferindo Você que é o culpado Você Você Não Nós É que podemos mudar Ninguém consegue mudar Ninguém Nós é que conseguimos mudar A nós mesmos Então é um processo Individual Mas o melhor acontece Mais à frente Que depois desse homem Receber a cura De Jesus Porque ele já levanta Quando Jesus diz Levanta-te 38 anos Paralisado Os membros Atrofiados E aquilo tudo Se rejuvenesce Se fortalece Pela presença E pelo magnético Curador Do Cristo Então ele levanta E mais à frente É narrado Que Jesus Que se encontrava No templo Em oração De repente Percebe Aquele paralítico Também No mesmo ambiente E ele estava Em oração Ele estava Em agradecimento Pela graça Recebida E Jesus Chega para ele E diz assim Eis Que agora Se encontra São Olha que Que bonito É como se ele Estivesse dizendo Eis que agora Está Reconectado Com o Pai Reconectado Com Deus Com as leis divinas Que se encontra Na nossa consciência Que é o nosso GPS Para seguir o caminho Mesmo que nós Não queiramos Mesmo que A consciência Nos fala Não faça isso E nós fazemos Ao contrário Não siga esse caminho E nós seguimos Esse GPS Está ativo Dentro de nós E quando nos Despertarmos Novamente Podemos Ter acesso A ele Então Jesus disse Eis que agora Estás São Vá E não peques mais Para que não Venha acontecer A ti Coisa pior Olha que interessante Jesus traz Então agora A questão do pecado Que não tinha Essa conotação Essa visão Que nós temos hoje O entendimento Da época de Jesus Era outro Está em pecado Ou pecado É errar O alvo Na tradução Literária Para o grego Do hebraico Para o grego E para os dias de hoje Errar o alvo Então a pessoa Que estava em pecado Ela estava errando O alvo Que tinha sido proposto Para ela A meta O objetivo Da sua vida E quando nós estamos Sem estar em pecado É porque nós estamos Acertando o alvo Então a proposta é essa Acertar O alvo Então quando ele estava Errando o alvo Ou seja Estava em pecado Ele estava Assumindo as responsabilidades As consequências Que podia Adivinha Dessas escolhas Então Não são atitudes De castigo De punição Diante da lei divina Que é a lei de amor Né São consequências Então precisamos Retornar Ao alvo Retornar Ao caminho Que nos leve Ao reino de Deus Que não está fora de nós Está dentro de nós Que é o processo Da própria harmonia Interior Que é o processo De conquista De autoiluminação Que é traduzido Como saúde espiritual Não é isso? Então vamos lá Então vamos caminhar De novo Jesus Na sua caminhada E dessa vez Ele se encontrava Bem distante De Jerusalém Perto de uma vila Lá na região da Samaria Na divisa Com outros países Ele encontra Faz um encontro inusitado Com dez leprosos Que estava também À beira do caminho E Jesus ao chegar Próximo a eles E vocês sabem Que os portadores De rancenias E os leprosos Eram considerados Impuros Então não podia Se aproximar De ninguém Então eles ficaram Distante do mestre Já estavam acostumados A esse comportamento Mas de lá Eles gritavam Senhor, Senhor Tem piedade De nós Tem misericórdia De nós E Jesus então Comparecido Da dor desses irmãos Diz para eles assim Vão até O sacerdote Apresente-se A ele Apresente-se A ele E aí Esses Rancenias Portadores de Rancenias Foram Até o sacerdote Uma cidade próxima E nessa caminhada Nesse movimento Quando eles chegaram lá Todos estavam Curados Uma cura Extraordinária Né? Jesus não toca Aliás Todas as curas Do mestre É extremamente Simples Não tem nenhum Coelho da cartola Uma varinha mágica Não tem nada Extraordinário Simples Simples Uma oração Uma palavra As mãos Prostadas Um toque Um guento Simples Mostrando que o processo Exterior É importante Mas o mais importante Era o que estava acontecendo Dentro de cada alma Né? E esses homens então Receberam a cura Todos eles E mais à frente Um deles Retorna Para agradecer E ele chega então Diante do mestre Jesus Ajoelha-se E começa A agradecer E Jesus diz Para ele assim Não foram os dez Os curados Aonde estão Os outros Aonde estão Os outros E vejo que você É ainda Alguém Estrangeiro Ou seja Não era Nem judeu Né? Era alguém Da Samaria Samaritano E aí esse homem Começou a responder Jesus Disse assim É A tua fé Te curou Somente isso A tua fé Te curou Melhor A tua fé Te salvou Mostrando que os outros Receberam a cura E foram Até o sacerdote Mas só um Recebeu A cura maior Né? Só um recebeu A cura espiritual Pela gratidão Que é um valor Intrísseco Intrísseco Profundo Da alma Que já está se auto-iluminando Gratidão Nem todos Têm gratidão Nem todos Agradecem Pela vida Nem todos agradecem Por qualquer situação da vida Inclusive As difíceis As derrotas As doenças Tudo que nos acontece É para o nosso bem Tudo Pode ser aproveitado Para o nosso processo de transformação Tudo tem uma lição Embutida Naquele acontecimento Naquele momento Então Que nós sejamos Aquele que vai agradecer E não Os outros Que recebeu a cura momentânea Transitória Mas Que não alcançou Um patamar Superior De gratidão De gratidão E de conquista espiritual Quando nós estamos Impregnado Impregnados Dessa energia poderosa Que Jesus proporciona Em todos os tempos Até nos tempos De hoje Será que Jesus Ainda cura Como ele curava Será que nós Ainda nos movimentamos Em busca Em busca De curar A nossa cegueira Espiritual Ou a nossa Paralisia Espiritual Ou as nossas Mazelas Exteriores Interiores Os nossos Medos A nossa solidão Como aconteceu Com a mulher Eborroiça Porque ela É uma das histórias Mais extraordinárias Que nós encontramos No evangelho A história De uma mulher Poderosa Porque ela é portadora De uma fé E de uma coragem Extraordinária Essa mulher Passou doze anos Com hemorragia Imagine A mulher Mistura Fica quatro Cinco Seis dias Quando acontece algo Que chega a ficar dez dias Traz uma série De inconvenientes Traz desconforto Às vezes Situações que trazem até dor Agora imagine Passar doze anos Numa época Que não tinha O conforto Que nós temos hoje De higiene De médicos De tratamentos Essa mulher Pegou todo o seu Dinheiro Todos os seus Bens E buscou Tratamento médico Buscou os melhores Médicos Os melhores tratamentos E nada Ela conseguia Ela não ficou paralisada Diante da dor E do sofrimento Ela buscou ajuda Durante esses doze anos Ela queria Sair daquela condição E precisamos fazer isso Na nossa vida Sair Não se revoltar Mas não aceitar Passivamente Mas ativamente Buscando A mudança A melhoria E essa mulher Então Depois de doze anos Ela fica sabendo Que o mestre Jesus O rabi da galiléia Estaria Na sua cidade Próximo a ela E ela Então Pega toda aquela fé Toda aquela confiança Que ela tinha E diz para si mesmo Eu vou Ao encontro do mestre Mas ao mesmo tempo Ela relembra Que ela Era mulher Que ela Estava sofrendo De uma doença Que era incurável E portanto Ela estava Aleijada da sociedade Era considerada Impura Ela não vivia Mais com a sua família Ela não podia Comer mais Com os seus Familiares Na mesma mesa Ela não podia Trabalhar Totalmente Isolada Da sociedade Imagina que ela Tinha medo De enfrentar Aquela multidão Que estaria ali Ao encontro do mestre Mas Ela deixa o medo De lado Ela fala Eu quero A minha cura Eu quero Encontrar o mestre Jesus Para que eu possa Sanar as minhas dores E ela então Sai de casa Sem falar para ninguém E quando ela Chega no local Onde se encontrava O mestre Ela percebe Que seria muito difícil Uma multidão Estava ao seu redor E ela foi chegando Foi chegando Porque a fé dela Era muito robusta Ela dizia Se eu tocasse Pelo menos Nas suas vestes Eu serei curada E ela então Vai devagarzinho Chega um momento Que ela se joga No chão Ela começa A andar Dessa forma A se mexer Entre as pernas Das pessoas Até que ela se viu Diante do mestre E a reação dela Foi tocar As suas vestes Foi tocar O seu vestido Né E o judeu Tinha o hábito Ainda tem De colocar Na barra Das suas vestimentas Franjas Douradas E escrito Também Em dourado As leis Divinas Os mandamentos Para que cada um Que olhasse para o outro Relembrasse Dessas leis É um costume Do povo judeu E é significativo Que ela toca No lugar Sagrado Ela toca Simbolicamente Nas leis de Deus E ao tocar Em Jesus Ela recebe Um fluxo magnético Curador Instantâneo Aquela energia Poderosa Invade Todo o seu ser E ela é curada Da hemorradia Instantaneamente E ela se assusta Com tudo aquilo Vai para um cantinho Começa a chorar Agradecer Mas Com medo também Daquela Da reação Das pessoas Do povo Ela Tocou Em Jesus Mas aí Acontece um fato Até engraçado Porque diante daquela Multidão Que empurrava Que tocava Que Estava ali Abraçando A Jesus Ele para E diz assim Para Simão Pedro Para os outros discípulos Quem me tocou? Mas aí Simão Mas aí Simão fala para ele Senhor Como assim? Como alguém te tocou Todos te tocam Todos te cumprimem Aqui A multidão Que está ao seu redor Não Alguém me tocou Como se estivesse dizendo Alguém me tocou De forma diferente Porque de mim Saiu Virtude De mim Saiu Energia Magnetismo Curador E eu quero Encontrar com essa mulher Com essa pessoa E ele começa então A procurar E ele vê Aquela moça Aquela senhora Encolhidinha E ele chega então A ela Tenha bom ânimo Mulher A tua fé Te salvou E aquela mulher então Passou a ser Uma seguidora Do mestre Jesus E ela começou A falar para todos O que tinha acontecido Com ela Nesse processo De autoiluminação Porque ela queria Muito mais Do que a cura física E ela encontra Em Jesus O equilíbrio A paz A harmonia Para a sua alma Aqui Só para a gente fixar E a gente encerrar Tem uma síntese Luminosa Desse roteiro de cura Da alma Proposta Proposta por Jesus Primeiro Enxergar No sentido de ampliar A nossa visão Espiritual Ressignificando A vida Os seus problemas As suas dificuldades As suas vitórias Todos nós Estamos aqui De passagem E os problemas Também Estão de passagem Nossa vida Como o mal Também Todos Tem hora certa Para acabar Trazendo um sentido Maior para nós E quando nós Aprendemos a lição Nós não precisamos Repeti-la mais Nós mudamos De sala De aula Então Sair da cegueira De Bartimeu É a proposta De Jesus Ampliar Nossa visão Espiritual Nessa visão De mortalidade Nessa visão De caridade Nessa visão De esperança De amor Para consigo mesmo Para com o próximo E para com Deus Caminhar Ter ação Redirecionar A vida Sair da paralisia Espiritual Porque as vezes Diante da dor Diante do problema Não entendendo Por que Que esse problema Faz parte Da vida Nos comportamos Como verdadeiros Paralíticos Vivenciando Só o sofrimento E a dor Não entendendo Que só A dor E o sofrimento Não transforma Não é porque eu sofro Que eu Me transformo Vai depender Da minha reação Diante da dor Das minhas atitudes Do meu comportamento Se for um comportamento Se for um comportamento Por exemplo De revolta Estou aprendendo Muito pouco Se for um comportamento De não aceitação Não estou entendendo De ignorância No sentido De não compreensão Ou de maldade Também não estou crescendo Né Então Ter ação Mais ação Que nos direcione As conquistas espirituais E agradecer Ter gratidão Ter generosidade Sair Desse isolamento Que as vezes Nos encontramos Porque agradecer Pelo que recebe É compartilhar Se você recebe amor Compartilhe amor Se você recebe Instrução Aqui na casa espírita Aprendizado Compartilhe isso Dar Sem esperar Receber A gratidão Ela é exercida Não só Como um posicionamento De palavras Ou emocional Mas sobretudo Comportamental Ser grato A vida É Escolher a melhor parte Buscando A felicidade Mesmo Que a dor Chegue Mesmo Que o sofrimento Nos alcance Estar feliz Sobrepor A essa condição Que é temporária É o melhor posicionamento E a autoconfiança Proposta Pela mulher Morroíça Ter fé Ter coragem Ter fidelidade Com o pai Né Ter Essa Conexão Que essa Que a mulher Morroíça Teve Porque Jesus Quando Nos encontrávamos Diante dele Nós percebíamos Que o seu campo Vibracional De sentimento Ele alcançava Quilômetros Milhares De quilômetros Alcançava A todos Então O seu amor A sua caridade O seu O seu magnetismo curador Ele está Proposto Para todos Não são Só essas pessoas Da época do evangelho Da época que Jesus Estava aqui Até os dias de hoje Mas é preciso Que a gente entre Na sintonia Desse magnetismo É preciso Que a gente entre Em comunhão Com essa energia Poderosa É preciso Através Dos sentimentos Que são Burilados Dentro do nosso coração Se conectar Com o sentimento divino E é assim A gente vai fazendo Esse processo De auto Cura Como co-criadores Que todos nós somos Então Diante da dor Diante Das dificuldades Diante do deserto Que nos alcança Ou da tempestade Fé e coragem Tudo passa E tudo isso Nos transformará Em pessoas Muitíssimos Melhores Vamos caminhar Para a luz Vamos caminhar Para o amor Muita paz Muita luz Para todos